A vossa serva, Senhor, é solta de alegria, é solta de alegria, com a vossa salvação. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Senhor, detiveram-se os nossos passos, as tuas portas, Jerusalém. A vossa serva, Senhor, é solta de alegria, é solta de alegria, com a vossa salvação. Jerusalém, cidade bem edificada, que forma tão belo o conjunto. Para lá salvem as tribos, as tribos do Senhor. A vossa serva, Senhor, é solta de alegria, é solta de alegria, com a vossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa terra exulta de alegria, com a salvação, e o Senhor nos deu em Cristo Jesus, mas exulta também de alegria, de modo especial, por uma grande santa portuguesa, Santa Beatriz da Silva, fundadora das Concepcionistas, uma ordem que 400, cerca de 400 anos antes do dogma da Imaculada Conceição, já veneravam a Mãe de Deus com uma Imaculada, passamos a sua intercessão no céu e que ela nos auxilie no nosso arrependimento. Reconheçamos por isso mesmo as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos, que eu peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, adeus não-me sonhos, por minha culpa, minha grande culpa. e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós irmãos, que eu peguei por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Cristo, tem-te piedade de nós. Cristo, tem-te piedade de nós. Senhor, tem-te piedade de nós. Senhor, tem-te piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes resplandecer na Virgem Santa Beatriz o altíssimo dom da contemplação e a adornastes com a singular devoção à Imaculada Conceição da Virgem Maria. Concedem-nos que, seguindo o seu exemplo, busquemos na terra a verdadeira sabedoria para merecermos contemplar no céu a glória do vosso rosto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, quereus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. O Senhor dirigiu uma palavra dizendo Filho do homem, mostra a Jerusalém as suas ações abomináveis e diz-lhe Assim fala o Senhor Deus de Jerusalém Pela tua origem e nascimento és da terra de Caná O teu pai era Amorreu e a tua mãe Itita Quando nasceste, no dia em que vieste ao mundo Não te cortaram o cordão, nem te banharam para seres purificada Não te fizeram as fricções de sal, nem te envolveram em panos Ninguém lançou sobre ti um olhar compassivo Ninguém prestou esses cuidados, nem teve pena de ti No dia em que nasceste, foste deixada no meio do campo Pela repugnância que inspiravas Quando passei junto de ti, vi que te revolvias no teu sangue E vendo-te ensaguentada, eu disse-te Quero que vivas E fiz-te crescer como a erva dos campos Cresceste, ganhaste corpo e chegaste-te à idade florida Formaram-se os teus seios Cresceram os teus cabelos Mas estavas nua Passei de novo junto de ti E vi que tinhas chegado à idade dos amores Estendi sobre ti a aba do meu manto E escondi a tua nudez Fiz então um juramento E estabeleci uma aliança contigo Diz o Senhor Deus E ficaste a pertencer-me Lavei-te com água Limpei-te do sangue que te cobria E ungi-te com óleo Vesti-te com roupas bordadas Calcei-te sandálias de fino cabedal E dei-te uma faixa de linho E um manto de seda Adornei-te com joias Coloquei braceletes nos teus pulsos E um colar ao teu pescoço Pus-te um anel no nariz Brincos nas orelhas E um precioso diadema na cabeça Tinhas adornos de ouro e de prata Os teus vestidos eram de linho fino De seda e tecidos bordados E o teu alimento Era a flor da farinha Mel e azeite Tornaste-te cada vez mais bela E chegaste à idade de ser rainha A tua fama divulgou-se entre as nações Por causa da tua formesura Que era perfeita Graças ao esplendor Em que eu te tinha revestido Diz o Senhor Deus Mas tu confiaste na tua beleza E aproveitaste a tua fama Para te prostituíres Com todos os que passavam Porém Lembrar-me-ei da aliança Que fiz contigo Nos dias da tua juventude E estabelecerei contigo Uma aliança eterna De modo que te lembres do passado E te humilhas E não voltes a abrir a boca de vergonha Quando eu te perdoar o que fizeste Diz o Senhor Deus Palavra do Senhor A sua vossa ira E faz-me consulhar E faz-me consulhar A sua vossa ira E faz-me consulhar O Senhor A sua vossa ira Deus é o meu salvador Tenho confiança E nada temo O Senhor é minha força E o meu louvor Ele é minha salvação A sua vossa ira A sua vossa ira E faz-me consulhar A sua vossa ira A sua vossa ira E faz-me consulhar A sua vossa ira A sua vossa ira E faz-me consulhar A sua vossa ira E faz-me consulhar A sua vossa ira A sua vossa ira Aleluia 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 Escutai o que diz o Senhor Não como palavra dos homens Mas como palavra de Deus Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está convosco Evangelho Do Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns fariseus para o porem à prova e disseram-lhe É permitido ao homem repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu Não lestes que o Criador no princípio os fez homem e mulher e disse Por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa e serão os dois uma só carne? Deste modo, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Eles objetaram Porque ordenou então Moisés que se desse um certificado de divórcio para se repudiar a sua mulher? Jesus respondeu-lhes Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. E eu digo-vos, quem repudiar a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima e casar com outra, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos Se é esta a situação do homem em relação à mulher, não é conveniente casar-se. Jesus respondeu-lhes Nem todos compreendem esta linguagem, senão aquele a quem é concedido. Na verdade, há eunucos que nasceram assim, do seio materno. Outros que foram feitos pelos homens. E outros que se tornaram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da Salvação Meus irmãos e minhas irmãs Quando falamos do sacramento do matrimónio Lembramos-nos de modo especial De duas passagens Da Sagrada Escritura Uma Na qual o próprio Senhor Jesus Se apresenta em umas bodas As bodas de Cana Pois o matrimónio Não foi propriamente Uma invenção Do Senhor Foi algo que existiu desde todo o sempre É algo que pertence Aliás À tradição de todos os povos E civilizações desta terra Ou seja Uma preparação E até um ritual Uma solenidade Para um momento em que um homem E uma mulher Passam a fazer uma vida comum Para um momento em que um homem E uma mulher E uma mulher se unem Fazendo assim Frutificar esse amor Com o dom e a benção Essa mensagem que hoje escutamos Vai dar a característica Que deve ter todo o matrimónio Passa a ser o homem e a mulher Uma só carne Não dois Mas um só E não separa o homem E não separa o homem O que Deus uniu Inclusive Palavras que são usadas No próprio ritual Do sacramento É duro Não é fácil Ninguém diz que é fácil Reparem que São aqueles que Interpelam Jesus Que vão levantar Esse problema Mas então Nós não podemos Repudiar a nossa mulher Não podemos Escolher outra Como é isso? E Jesus vai dizer Que se Moisés Permitiu Na sua lei Foi pela dureza Dos seus corações Não foi por um ato Virtuoso Mas pelos corações Duros Entretanto Que não seria Próprio Ao homem separado Aquilo que é próprio Ao que Deus Uniu Meus irmãos E minhas irmãs Tanto a primeira leitura Quanto o evangelho De hoje Nos falam De certa forma Da infidelidade A infidelidade De Israel Não Porque fosse Uma infidelidade Conjugal No sentido Que nós entendemos Quase no sentido Material Mas porque Que se tratava De uma infidelidade Ao Senhor Deus Pois se tinha E a palavra é dura Mas é usada Várias vezes Pelos profetas Porque se tinha Prostituído Com outros Deuses O Senhor Que a tinha amado O Senhor Que a tinha Enchido de glória O Senhor Que a tinha Tudo feito Por ela Entretanto Algumas vezes Israel Israel Voltava Virginal Pelo Senhor Nesse amor Único Pelo seu esposo E não se expor Aos perigos O não se expor Aos perigos É atual E importante Também No mundo De hoje Pois isto Fala-nos De certa forma Da modéstia Que deve existir O Senhor O Senhor Cobriu Israel Com a sua glória E Israel Descobriu-se Colocou-se Em risco Reparem que Quando nós Escutamos Na Sagrada Escritura O pecado E a infidelidade De Davi Que vai chamar Bersabeia Depois de vê-la A banhar-se E ficando Apaixonado Por ela Quando Bersabeia Era uma mulher Já comprometida E vai dormir Com ela E ela vai conceber Um filho de Davi Não há dúvida Que Davi Chora o seu pecado Não há dúvida Que Davi Foi um consequente Enviando até O esposo De Bersabeia Para A frente Da batalha Para ele morrer Para poder ficar Com ela Mas Bersabeia Também não teve O devido cuidado E o pudor Quando se foi banhar Num lugar público Ao alcance Da vista Até do próprio Rei As culpas Não são Só de um Bersabeia Consentiu No pecado Consentiu Na infidelidade Olha mais uma vez Então Como a modéstia Ou o pudor No vestir É importante Por vezes Para não chamar As atenções Dos demais Não procurar Atrair os olhares Sobretudo Quando se é Comprometido Ou quando o outro É comprometido Hoje em dia Nós às vezes Criamos certos Clichés Tão rudes Tão mesquinhos Que quando chamamos A atenção A alguém Pois os seus trajes Não são os mais Adequados Para determinado Local Ou circunstância As pessoas Logo respondem O que importa É o meu coração Pois Mas a modéstia E a modéstia No vestir Faz parte Da virtude Da humildade Uma pessoa Que não se veste Com decência É porque não tem Um coração humilde Mas sim arrogante Orgulhoso Então o argumento Não é válido Que o que importa É o que vai No meu coração Pois nós Refletimos Através dos nossos gestos Dos nossos atos Aquilo que vai No nosso coração Eu não posso Simplesmente Começar a bater Numa pessoa Toma lá Toma lá E depois dizer O que importa É que no meu coração Eu gosto tanto dela Eu estou a demonstrar Externamente Aquilo que me vai No coração Assim meus irmãos E minhas irmãs Não há que dizer Ah isto agora Os padres Querem até mandar No modo como Nós andamos vestidos Não é isso Eu não tenho nada A ver com o modo Como cada um Anda vestido Na sua casa Não tenho nada A ver com o modo Como cada um Vai à praia A praia não me pertence Mas nós sacerdotes Devemos zelar Pelo santuário Devemos zelar Pelo templo Do Senhor E não há dúvida Que pelo nosso zelo Às vezes somos Obrigados a dizer Que falta Modéstia Falta um pouquinho De senso Para a pessoa Saber que à praia Nós vamos vestidos De um modo Que não é o mesmo modo Com que vamos Vá lá com essa Arrogância Vá procura Aparecer assim Num tribunal Na assembleia Então porque Aparecem assim Na igreja E julgando-se No direito Eu no Brasil Eu via lá Várias vezes Porque as pessoas Andam muito à vontade Na rua Não tenho nada a ver Com como as pessoas Andam na rua Mas às vezes As pessoas Que iam entrar Sem t-shirt Dentro daquilo Que eles chamam Um boteco Uma tasca Para beber Um copo de vinho Ou de bagaço E à porta Das tascas Eles começaram A colocar uns cartazes Proibido Entrar sem t-shirt Para a pessoa Ter um pouquinho De senso Que entrando Num espaço comercial Não devia entrar Sem t-shirt Nem para beber Um bagaço Oh Mas estes olhos Quantos já viram A circular Por este santuário Sem t-shirt E a pessoa Pensa que está Tudo bem Já tive que pedir A várias pessoas Olha Faça favor Enfrente à capelinha Vista a sua t-shirt A maior parte Fica bravo Comigo Mas eu não deixo De dizer Houve um até Que disse Oh Estou aqui A mostrar As tatuagens Que eu fiz Ah Mostrar as suas tatuagens Fora do santuário Mas aqui dentro Não Num lugar sagrado A respeito Tem nada a ver Mostra as suas tatuagens Numa praia Hoje em dia Pode tirar fotografias Até e meter Pelo Facebook Pela internet E mostrar a quem quiser Porque é que tem que vir Para um espaço sagrado Mostrar as tatuagens Que fez Há falta de senso Há falta de modéstia E Nossa Senhora Já dizia A pequena Jacinta E quando foi reconhecidas As aparições de Fátima Está incluída Essa parte De que viriam Umas modas Que ofenderiam Muito a Nosso Senhor Acho que a pior Dessas modas É a falta de senso De sabedoria Das pessoas De tino De sensibilidade Em saber Que um santuário Não é uma praia Eu também não vou De batina Para a praia Sei como ir Para a praia E sei como Comportar No espaço Sagrado É esse senso Que é fundamental E é esse senso Que não pode desaparecer Porque a infidelidade Não entra Somente No momento Em que se comete O ato O próprio Senhor Jesus Vai dizer Que se alguém Olhar para o outro E desejá-lo No seu coração Já pecou Já pecou É Jesus Quem diz Não sou eu Quem sou eu Para contradizer O Senhor Jesus Mas não peca Às vezes Somente Aquele que deseja No coração Peca o outro Que se expôs De mais Do que devia Querendo fazer Saltitar Corações Por onde passa Então Meus irmãos E minhas irmãs O Evangelho De hoje Nos ajuda Muito A refletir No modo Como nós vivemos A nossa Fidelidade Aquilo que nos Pede Deus No modo Como vivemos A nossa Fidelidade A fidelidade Conjugal A nossa Santa Beatriz Da Silva Que hoje A igreja celebra Era muito Bela Tinha uma Beleza Porque hoje em dia Nós concebemos A beleza Como uma Beleza exterior A pessoa tem que ser Parecida com Olívia Palito Magra Que parece que o vento Sopra E a pessoa É levada ao vento A minha avó Na minha altura Dizia Gordura é a formesura Hoje em dia Concebeu-se Que a ser Demasiado magra Ou é que É esteticamente Bela Mas enfim Santa Beatriz Da Silva Não se preocupava Com essa Beleza Porque a beleza Dela Sobretudo Vinha-lhe do coração A rainha Tinha uma inveja Tão grande Porque por onde A rainha Entrava E ela estava Próxima Da rainha Os olhares Se viravam Para aquela Mulher Não que ela Procurasse atrair Pela sua Beleza Mas porque atraía Pela sua Bondade Porque aquilo Era um reflexo Aí sim Verdadeiramente De como Era o seu coração Sabe o que a rainha Estou lá Um susto Pensavam que iam Abrir o caixão E ela estava Morta Porque sem oxigênio Três dias Ali fechada Mas quando Abriram Estava ela Com um sorriso Estava ela Feliz Estava ela Que parecia Que tinha sido Ali bem nutrida Que nem Lhe tinha Faltado O oxigênio A rainha Até apanhou Um susto Santa Beatriz Contou mais tarde Que Nossa Senhora A tinha mantido Viva Desde que ela Prometesse Fundar uma Ordem Que venerasse A Imaculada Conceição Foi o que Santa Beatriz Fez Muitos anos Mais tarde Que bonito O livro Que eu li De Santa Beatriz Da Silva Tinha um título Pungente O crime De ser Bela Ela não tinha Culpa Que aquela Beleza exterior Fosse sobretudo Reflexo Da interior E despertasse Assim tantas Invejas Mas a beleza Ela a entregou Só para Deus E a sua Beleza Fez do seu Esposo O Senhor Jesus E com isso Fundou Uma das maiores Obras Contemplativas Femeninas Que nós Temos Que bonito Uma beleza Que não se dá Aos homens Mas que se entrega Totalmente A Deus Meus irmãos E minhas irmãs Passamos a intercessão Da Santa Beatriz Da Silva Para a beleza Que nós temos Não se mostrar No descoberto Das nossas Carnes Mas que possa Partir Dos nossos Corações Tchau Tchau Amém. Irmãos e irmãs, se falamos do matrimónio e que bonito é quando alguém chega aos 50 anos, sendo assim um exemplo para os demais na comunidade, na fidelidade e na união. É assim que celebramos a união há 50 anos, as bodas de ouro de José e Maria no dia de hoje. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo insolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Rezam eles e rezamos nós por eles. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando-o a outras alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Trocam agora as alianças, no dia de hoje em silêncio, mas recordando aqueles mesmos compromissos que fizeram há 50 anos atrás, da aliança um com o outro e de ambos com Deus. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. O santuário tem aqui uma recordação pelo dia de hoje, o coração imaculado de Maria. Este coração imaculado que Santa Beatriz da Silva tanto amou, seja como Nossa Senhora dizia aqui em Fátima aos pastorinhos, o vosso seguro e suave refúgio, o caminho que vos conduzirá até Deus. Cantai ao Senhor porque é eterno o Seu amor, Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor porque é eterno o Seu amor, Cantai ao Senhor, cantai. Irmãs e irmãos, a palavra de Jesus sobre o amor humano e o divórcio só as entende e aceita aquele a quem Deus dá essa graça. Peçamo-lá com humildade ao Pai do Céu, dizendo, Senhor, ensinai-nos a amar. Para que os ministros da Santa Igreja e os fiéis saibam amar-se uns aos outros como Deus ama os que foram criados à sua imagem e semelhança, oremos. Para que os esposos recebam a graça de entender como, em qualquer época, é possível no casamento viver um amor fiel e indossolúvel até à morte, oremos. Para que os membros de cada casal sejam capazes de contemplar juntos a primeira leitura deste dia e de pedir a Deus um amor tão grande como o dele, oremos. Para que os lares já separados ou desfeitos pelo divórcio encontrem nas comunidades cristãs e nos amigos quem os ajude e lhes abra o coração à voz de Deus, oremos. Para que Deus nos dê a graça e a capacidade de conviver com todos os casais desta comunidade, qualquer que seja a sua situação perante a Igreja, oremos. Senhor nosso Deus e Pai do Céu, aos casais que experimentam a fragilidade do seu amor, conceder-lhes a riqueza do Espírito do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Recebei, Senhor, estes dons que humildemente vos apresentamos e concedei por intercessão de Santa Beatriz, que oferecendo-nos a vós de todo o coração, também nós, neste sacrifício, nos transformemos numa oblação viva, santa e agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que por amor do Reino dos Céus se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, vossa glória, vossa glória, vossa glória, vossa glória, vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória, 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 vossa Nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Digo ao modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Fim do Senhor Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os, na luz da vossa presença, tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Beatriz da Silva e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém 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 Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança Pai vosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por que ao nosso que cada dia nos dá a luz, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como o menor do ano que a Deus tem a pedir, que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de um pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com o amor de Cristo. Saudai-vos na paz de Cristo. Corteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Corteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Corteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Corteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Corteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Corteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Corteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Corteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Corteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Corteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Corteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Corteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Corteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Corteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Corteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Amém. 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 O Cordeiro será o seu pastoso e os conduzirá às fontes de água viva. Amém. 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 Suas forças, e o procuram de todo o coração. Amém. Oremos. Alimentados pela participação neste divino sacramento, humildemente vos pedimos, Senhor nosso Deus, que por intercessão de Santa Beatriz sintamos neste mundo a suavidade da vossa sabedoria e nos saciemos com as delícias eternas na Pátria Celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Faci ora la benedizione degli objecti religiosi. Ora vão ser bendecidos los objetos religiosos que tengam ustedes. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assistive dignamente os vossos servos. E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco.